Bom amigos, nesse vídeo aqui quero mostrar pra vocês um novo composto que eu fiz, ainda não experimentei em cactos, só em suculenta. Nessa daqui, na pele, vocês vejam o primeiro vídeo de como que eu plantei ela, tá? Como que eu plantei ela, tamanho que ela tava e o que ela tá hoje. Dia 6 de janeiro vai fazer sete meses que ela tá plantada aqui, janeiro de 2021, tá? Então ela tá aqui, plantada aqui, já há seis, é, vai fazer sete meses. Dia 6 de janeiro, vai fazer sete meses, janeiro de 2021 agora. Olha o tamanho que tá essa, olha como que ela desenvolveu, tá? Foi um teste que eu fiz, vocês vão ver no primeiro vídeo, quando eu plantei ela. E eu vou mostrar ela pra vocês agora, como que ela tá. Vamos, ó, vou abrir aqui, a gente vai encontrar aquele tijolo refratário. Vou abrir aqui. Enquanto eu encontrei o carvão. O tijolo refratário. Um pedaço de tijolo refratário aqui. Vou botar ele embaixo de novo. O carvãozinho também, ó, tá até pesadinho aqui, esses dias tá chovendo. E ela tá úmida. Pode cavar em qualquer lugar aqui que vai encontrar. Vou mostrar ela mais de perto pra vocês verem. Olha o tamanho que ela tá, com a minha mão perto. Ó, olha o tamanho dela. Ó. Ele enche. Ó a coisa. Entra? Ela tá soltando brotas. Nasceu duas aqui. Essa aqui. Essa eu não plantei, gente. Essa nasceu aqui. Tá? Eu acho que deve ser a mesma. Tá? Eu sou um jardineiro, não sou nem um botânico. Conheço todas também. Mas tem uma mais pititica ainda. Deixa eu ver se eu encontro ela. Ela é muito pititica. Ó. Aqui. Na ponta do meu dedo, gente. Ela se confunde até com a granilha. Ó. Nasceu aqui também. Não sei como que ela veio parar aqui. Mas ela nasceu aqui. Essa nasceu aqui. Bem pititica. Vai perto da minha unha. Do meu dedo. Olha o tamanhinho. A outra já tá maiorzinha. Essa já tá maiorzinha. Mas também nasceu aqui. Voltando, ó. Na pele. Olha como ela tá linda. Olha como ela desenvolveu. Ó. Soltando. brotas. Olha como ela tá grande. Veja o primeiro vídeo. Pra vocês entenderem. Como eu plantei ela. Tá. Ó. Cresceu bastante. Ela desenvolveu bastante. Eu esperei tudo esse tempo. Sete meses, praticamente. Seis meses. Ela é esse. Eu esperei. E o resultado. Pra mostrar pra vocês. E o resultado, gente. É esse aí, ó. E, gente. Presta bem atenção. O furo de drenagem grande. Tá. Pézinho no vaso. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó. Aqui embaixo da bacia. Tá vendo. Ela tem os pezinhos. Tá vendo. Ela tem os pezinhos. Vou virar. Vou virar. Vou virar a mesa. Tem que tomar cuidado. Porque essa ponta aqui. Vou bater. Tá vendo, ó. Ela tem os pezinhos. A bandeja não é alta. É uma bandeja baixa. Sou eu mesmo que faço essas bandejas aqui. Essas bacias sou eu que faço. O trabalho meu. É feita de areia e cimento. No outro canal que eu tenho, eu ensino a fazer essas bacias aqui. É super simples. É feita com uma tampa de cesto. Muitos usam pra pôr roupa. Outros usam pra pôr lixo. É um cesto enorme. Um cesto grande. Eu uso a tampa pra fazer essas bacias aqui. E faço os pezinhos embaixo. Então é o que eu faço, gente. Muito importante. Pezinho no vaso. Furo de drenagem grande. Para drenagem e oxigenação. Tá bom? Ó como ela tá. Ó como ela tá. Ó como ela tá. Ó como ela tá. Aqui ó. A granilha está mais clara Aqui está um pouco mais escura Porque choveu Choveu, então a granilha aqui está úmida Mas debaixo dela está seca Por isso que a granilha está mais clara Mas a folha Ela tem até umas gotículas de água Ainda tem, ainda não sei se dá para vocês verem lá Está vendo? Mas é assim gente, ela fica no baixo sol e chuva Mas para vocês verem como ela desenvolveu Quem quiser fazer esse composto Para plantar a pele Pode fazer O resultado é esse aqui que vocês estão vendo Mas tem que seguir a risca Furo grande de drenagem e pezinho nos vasos E não acrescentar mais nada do que eu ensino Coloca o que eu falar para vocês Essa aqui pequenininha, agora que eu vi Ela está soltando uma mudinha Embaixo dela Olha a coisa Embaixo dela ela está soltando outra mudinha Olha o tamanho dela já com uma mudinha embaixo É muito interessante É Esse composto só retém calor Quando dá o sol isso aqui fica Para lá de 40 graus Fica mais de 40 graus A temperatura aqui Mas é o que elas amam Elas gostam disso Terra não vai fornecer isso para elas De jeito ou maneira nenhum Entendeu A terra só prejudica Por isso que vocês perdem Elas apodrecem Porque não tem uma boa drenagem Não tem uma boa oxigenação E não retém calor Que elas querem Não é preciso ficar comprando Essas terras caríssimas Esses substratos Que vendem caros Com tão pouca coisa Vocês vão ter uma planta Muito bonita Na sua casa Tá Bom Por enquanto é só isso Espero que vocês tenham gostado De mais uma dica E eu vou vir com mais novidades Para vocês Tá Vocês podem Fiquem Sempre Observando Que sempre eu vou estar com novidades Bom Por enquanto é só isso Obrigado a todos E um Feliz Natal Para todos vocês Obrigado a todos